Pesamento 4 por 100, masculino, Brasil, medalha de ouro, turma. De primeira, de ouro do Brasil. E um detalhe importantíssimo, em segundo lugar ficou a equipe canadense, em terceiro os Estados Unidos, Marcelo Romano. E o nosso Tiago Pereira, já começou a fazer história, né? Ele se igualou ao... Gustavo Borges. Gustavo Borges. Exatamente. O Tiago Pereira, ele não nadou a final, mas ele participou das eliminatórias. Então, ele também terá direito a uma medalha. É a décima nona da carreira dele. Se iguala a Gustavo Borges, como o maior medalhista brasileiro em jogos pan-americanos. O Tiago, que ainda buscará outros recordes nesta edição de Toronto. E daqui a pouquinho a premiação do judoca Luciano Corrêa, que faturou ouro também, para o Brasil, nos Jogos Pan-americanos de Toronto. Noite especial...